Então, a Vila vem trazendo o melhor do samba no pé, o melhor do carnaval de 2023, com eu voé, na veia, mostrando pro Rio de Janeiro e pra todo mundo que Vila Isabel é a terra de Noel. Te vejo aqui, agradece, prazer em revê-lo, muito tempo, e é isso, bom carnaval pra gente.